Que Que Tem Passarinho Encantado Tem gente querendo virar bicho, marcar uma vira coisa e tal Deve ter algo, jeito que dê, jeito para essa vida mudar Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Que Que Tem Passarinho Encantado no meu coração Pra deixar a gaiola enterrada no fundo do quintal Canto agora através da poesia, aventura no reino animal Tem gente querendo virar bicho, marcar uma vira coisa e tal Deve ter algo, jeito que dê, jeito para essa vida mudar Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Nesse mato tem cachorro, juritiz e peco a paz Cobra grande, onça, pintada, tem tetelanta e queixada Nessa mata só não tem Onde eu mate a minha sede Que um corpo espinho não venha beber também Onde eu mate a minha sede Que um corpo espinho não venha beber também Que Que Tem Passarinho Encantado no meu coração Pra deixar a gaiola enterrada no fundo do quintal Canto agora através da poesia, aventura no reino animal Tem gente querendo virar bicho, marcar uma vira coisa e tal Deve ter algo, jeito que dê, jeito para essa vida mudar Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Nesse marco tem cachorro Jure, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Nessa mata só não tem Onde eu mate a minha sede Que um corpo espinho não venha beber também Onde eu mate a minha sede Que um corpo espinho não venha beber também Que Que Tem Passarinho Encantado no meu coração Pra deixar a gaiola enterrada no fundo do quintal Canto agora através da poesia, aventura no reino animal Tem gente querendo virar bicho, macaco, mandira coisa e tal Deve ter algo, jeito que dê, jeito para essa vida mudar Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá Se não, desenterro a gaiola, reta é num pra ver no que dá